Fala galera, beleza? Vamos novamente aqui com o Bloodborne Souls e uma parada um pouco inesperada, né? Pra mim, pelo menos um pouco inesperado, certo? E quer muita coisa, né? Vamos pegar aqui o resumo, né? Certo? Então estamos aqui, tá falando round 1, mas é round 2, mas beleza, né? O banner, que vem agora amanhã, certo? E fica até o dia 15. Nós vamos ter um free, né? 5 frees, certo? Que vai durar basicamente aí duas semanas, é isso? Não, peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui... Não, é, vai de quarta-feira até o próximo sábado, né? Que é o dia 10. Depois a gente já vai ver aqui. Nós temos também o Free Epic Rides, ou seja, mais um free mangá, né? Máximo 5, né? Braves and Thousand Bloodborne Login do round 1, né? Que vai acabar no dia 19, certo? Não é, começa hoje, é meio-dia, e vai até o dia 19, na verdade, né? Nós vamos ter aqui o round 3, caralho! Peraí, aqui. Que vai do dia 5 ao dia 13, certo? E vai ter as seguintes quests, né? Você vai jogar 4 Guild Quests e usar 70 Tickets. Você vai ganhar 10 Silver Hummers e um Brave de acessório e um Choice de Tetch. Round 4, que vai do dia 13 ao dia 22. Jogar 30 Epics ou Co-op e fazer 150 Single Quests, né? Cinco Gold Hummers, um Brave de acessório e um Speed Choice, né? O evento, certo? Do banner, né? Do round 2, tá? A Tier 2, né? A segunda Tier, né? De Quests do Senkaimon, certo? Que vem agora no dia 31 e a Tier 3 no dia 9, certo? Tickets de aniversário pra comprar e tudo mais, né? Epic High do Byakuya, Awakened, né? Do Byakuya. A Limit Break, que a gente já falou, certo? Nightmares, Hooker Special Trainer, Doppler x 2, Power Up Festival, Rogioko x 5 e tudo mais, né? E tal. Tá, vamos detalhados agora nos frees, né? Vamos dar... Esse aqui vai ser o free, certo? Do dia 31, né? Amanhã, às 4 horas da manhã, ou seja, de hoje pra manhã, né? Acredito eu, certo? E, né? Ok, ok. Tá, Chad é muito bom. O velho tá perdendo aí seu posto PVP, né? O Rei também é interessante, né? Engraça que esse cara aqui não é... Nossa, agora que eu vi que tem dois que não são mangá, né? Mas tudo bem, tudo bem. Eu só quero o Ishibei. Só o Ishibei é necessário pra mim. Porque ele é new e ele tem res, ou seja, é de graça 200 orbs, né? Mas eu aceito o Chad também... Não, o Isshin também não é esse. Esse Isshin aqui também não é PVP... Não é mangá também não. Mas o Chad também vale a pena pra mim, já que ele ficaria 2 barra 5, né? Ele é muito forte. Certo? Vamos dar uma outra olhada aqui. Cadê o outro free? Tá, eu vou ter que entrar aqui, né? Pra vir por aqui. Certo? Estamos aqui, né? O Epic Rides, que vem agora no dia 10 e fica até o dia 19. Também máximo de 5. E aqui tem alguns mais interessantes, né? Vamos começar pelo E-Burn. E-Burn ele é de Ops, mas ele também é Killer Hollow, eu acho. Eu não lembro. Mas ele também é interessante. Ele é bem interessante. É... É, a maioria aqui é... A maioria não. Todos são de Ops. Todos são de Ops. Certo? Não, é... Todos são de Ops. Eu acho que sim. Eu acho que todos são de Ops. Se eu não enganar, todos são de Ops. Né? Assim, Jumaru é até interessante também. Né? O Sasakibe, né? Ele também pode ser interessante. Não lembro qual que é o Killer dele. Achei que não vai falar. Mas ele também é bem interessante. A Momo, sem dúvida alguma, muito interessante também. Mas que, né? Nela tem o Ichigo, né? De mangá. Então, acaba que o Killer dela fica um pouco perdido. Mas, então, assim, é interessante. Ainda assim, interessante. Certo? Esse... O Kitaki também, né? Ele é Freeze Resist em 100%. Pra Tetch. Então, é... Interessante, né? É a palavra que define. Interessante. Certo? Ô, cara. Eu acho que não tem mais nada que a gente deva comentar aqui, né? Ah, não. É. Temos os Choices, né? Que... É, até que... É. E só dá um reforço, né? Porque no... Na... Sem Kaimon, né? O Tier 2 vem dia 31. O 3 no 9. No dia 9 do 8, né? E o Tier 4 no dia 19. Certo? Se for igual... Se for igual... Tá? Cada Tier... Deixa eu ver aqui. Não é copy, não. É Battle, não. Eu não lembro já que ficou sem Kaimon. Que bosta. Ah, tá, 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 tá bom, tá bom, tá bom. Beleza, tá bom. Eu voltei pra Liga 7 porque eu não joguei PvP o suficiente. Certo? Eu achei... Pior que eu achei que eu tinha jogado, hein? Inclusive, eu... Eu tinha certeza que eu tinha jogado o suficiente. Mas, enfim. Aqui. Sem Kaimon. É solo, né, idiota? Se for exatamente isso, certo? Você tem aqui, né? Você vai ter 10 andares. E cada andar vai ter o seu extra. Ou seja, vão ser 20 andares, tá? É. Não vai ter nada demais, né? Mas, se for assim, nós teremos 40 andares. Talvez. Acho que a partir de agora vão ser só 5, né? Se bem que é normal, são 50 andares, né? Então, acho que ter só 40 não faz nenhuma diferença. Você não sepica que no caso são 40 fora os 10 extras. Mas, enfim. Certo? Acho que é só isso, né? Eu achei que... Inclusive, eu achei que tivesse alguma coisa a mais. Mas não tinha. Mas, enfim. Então, é isso aí. Dois frees chegando aí, né? Bem interessantes. Cara, todo free é interessante. Mas que você não pegue nenhum. Você... Não, acaba não pegando ninguém. Nenhum personagem. Mas, alguém vai pegar. Né? Então, é interessante, né? Os frees. Ainda mais quando o free tem mangá. Né? Eu preferia que fosse mais um daqueles frees garantidos. Que, tipo, é um só. Mas, é garantido que vai vir um mangá. Né? No meu caso, o último que teve, eu peguei a... O Nohana, né? Tetch. É, Speed. Quer dizer. A Onohana Speed. Então, ó. Foi top aquele link. Mas, enfim. Vou ficar no daqueles curtidos. Escreva o seu canal. Deixa o seu gostei. Deixa o seu comentário. Valeu. E até a próxima. Fui. Fui.